Música A paz do Senhor, amados, sejam muito bem-vindos à Cidade Viva. Você pode usar as suas mãos para comunicar o amor de Deus. Para isso, venha aprender Libras, a língua brasileira de sinais, no mês de agosto, na Cidade Viva. Informações www.cidadeviva.org barra mãos que falam. Soluções, um programa para fazer a diferença na TV Paraibana. Apresentação do pastor Sérgio Queiroz. Todos os sábados ao meio-dia e 30 na TV Tambaú. O curso Verdades Transformadoras voltará das férias no dia 24 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Bússola. Inscreva-se já. Senhores, pais e responsáveis, fiquem atentos. Excepcionalmente no próximo domingo, dia 24 de julho, não haverá atividade no Ministério Cidade Kids. Cidade Viva, viva esse projeto e que Deus abençoe a cada um de nós. O Ministério Anjos da Noite faz parte da promoção social de cidadania. Ele iniciou em 2006. Começou através do trabalho das conexões. Alguns já tinham alguns trabalhos também semelhantes. E com isso nós fomos para as ruas. A gente estava na fundação inicial dos Anjos. Então ele começou com o braço social da Cidade Viva nas ruas. Foi a primeira cara da Cidade Viva nas ruas. Os Anjos da Noite trabalham por ronda social. Nós saímos em carros e nós saímos pelas ruas, em caravana. Então de acordo com o que nós vamos vendo nas ruas, nas marquises, nos locais mais sobrios da cidade, do centro da cidade. Então nós vamos parando e fazendo a abordagem. Nós temos o lema, né? De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens. De dar o coração a Deus e a mão aos homens.